Oi galera, hi people, people, P-E-O, P-L-E-O. Pessoal, sou o professor Paulo, estatura baixa, sou calvo, estou vestindo uma camisa de cor bordeaux e estou substituindo a professora Gabriela, de língua inglesa. E vamos dar continuidade às nossas aulas para o pré-ENEM vestibular. Agora, a língua inglesa, de que forma ela entra no cotidiano das pessoas? Como nós percebemos que o inglês faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida diária? E em que momentos o inglês está presente que nós não percebemos? Bom, a língua brasileira passa por constantes mudanças. Toda linguagem sempre passa por muitas mudanças. As línguas se desenvolvem e elas passam por mudanças constantes. E quem determina essas mudanças é o povo. O povo é que determina a forma, os falantes é que determinam a forma em que deve transcorrer essa língua. E houve um certo momento que a língua inglesa entrou para a língua portuguesa. E que momento é esse? É o momento da mistura cultural. Certo? Então, assim, a globalização é essa mistura cultural. que, somado com a tecnologia e os meios de comunicação de massa, se inseriram no dia a dia de todos os brasileiros. Hoje em dia, as crianças, quando, em pequena idade, acessam um telefone, elas já estão observando palavras em inglês na tela, com as palavras que os pais comentam e de todas as maneiras. Mas, normalmente, promovendo a interação linguística entre a língua portuguesa falada no Brasil e a língua inglesa. Essa interação linguística, o que é isso, interação linguística? Interação linguística é o momento em que tu recebe palavras do estrangeiro e elas vão se inserindo no cotidiano. Então, teremos essa gama imensa dessa quantidade de palavras na variação linguística. Esse é o termo correto para isso. Esses conceitos de junção entre a língua estrangeira e a língua portuguesa são denominados estrangeirismos. Estrangeirismos, o que seria isso? Todas as palavras estrangeiras que estão já inseridas na nossa língua portuguesa. E são muitas e nós não percebemos. E elas são inseridas de uma hora para outra. Quem inseriu? Em que momento? Quando aconteceu que essa palavra, que ela não fazia parte, ela começou a aparecer na língua portuguesa. E isso é muito importante para o aluno do pré-ENEM. Por que dessa importância? Porque o aluno tem que perceber que na hora que ele vai fazer a sua leitura, esse texto, lá nas provas do ENEM, estarão todos em inglês. São cinco textos e esses textos serão, então, compostos todos dentro da língua estrangeira, o inglês, que é o nosso alvo. Esses estrangeirismos, então, abordamos aqui possíveis influências dos estrangeirismos na nossa maneira de falar. Aí vai uma série, um número imenso de palavras que estão dentro do nosso cotidiano. E-mail, por exemplo. E-mail é uma palavra que, hoje em dia, absolutamente quase todos os setores públicos, privados, escolares, as crianças, adultos, utilizam desse instrumento, o e-mail. A pronúncia certa é e-mail. E-mail. Pouca gente sabe que a pronúncia certa é e-mail. E-mail é a pronúncia correta desse estrangeirismo, que já está há algum tempo dentro da língua brasileira, da língua portuguesa. Opa, nós falamos língua brasileira ou língua portuguesa? Nós falamos a língua portuguesa. Mas aqui no Brasil, nós não falamos igual aos portugueses. Então, há essa variação linguística que nós chamamos. Essas diferenças. Não esquecendo sempre que quem faz a língua é o povo. O povo é que determina se a língua vai ficar ou não. O povo, os falantes, os ouvintes, é que vão determinando quais palavras que vão estar na língua portuguesa. E esses vocabulários que vão aparecendo, esses vocabulários, eles vão sendo inseridos naturalmente e não se percebe. Não se percebe realmente quando é o momento que, a não ser que haja registros escritos, quando é o momento que foi inserido essa palavra dentro da aquisição da língua nova que está sendo construída. Ou seja, toda a língua, ela é sempre construída pelo povo, retomando a ideia, certo? E a partir desta linguagem, então, vão nos apresentando os estrangeirismos. O estrangeirismo não descaracteriza a língua portuguesa. Na verdade, essa é uma luta muito ampla, uma discussão muito ampla, eu digo luta enquanto discussão, porque há sempre aqueles estudiosos da língua que dizem que a língua deve ser feita pelas pessoas que entendem, pelas pessoas que têm estudo, pelas pessoas que têm mais conhecimentos. E isto não é correto, isto não é correto. Porque, na verdade, quem determina a linguagem, quem determina se os estrangeirismos vão ficar, se a palavra e-mail, ela vai ficar incorporada na língua portuguesa, quem determina isto será os falantes, será o povo. Então, o estrangeirismo não descaracteriza a língua portuguesa. Considera-se que a língua faz parte da cultura. Aí é uma questão muito importante. A cultura é todo o aspecto que envolve a linguagem. Uma dança é uma cultura. Uma palavra é uma cultura. Um pensamento é uma cultura. E toda essa forma, essa manifestação que o povo tem em apresentar uma ideia, discutir uma ideia politicamente, lutar por suas expressões e os estrangeirismos, eles vão estar acoplados nessa ideia. Então, aí entra a importância do aluno sempre estar em contato com a leitura, com as informações da televisão, com as informações da mídia. Então, a cultura faz parte do povo e o povo é que faz a cultura. Não é a cultura que determina o povo. O povo é o criador da cultura. E a cultura estão os estrangeirismos. As palavras e expressões do estrangeirismo do inglês contribuem para aumentar o léxico. O que é o léxico? O léxico é o sentido. Quanto mais palavras um povo, quanto mais rico for o vocabulário de um povo, melhor vai ser a sua expressão. Melhor ele se fará por compreender. E melhor ele lutará também por suas questões políticas. Aí a importância, então, que quando nós recebemos palavras estrangeiras, que nós tenhamos boa acolhida com essas palavras estrangeiras. Se eu não sei o que é uma palavra, se eu não sei, desculpe, o que é uma palavra estrangeira, eu vou tentar me informar, eu vou tentar perguntar e vou traduzir essa palavra da melhor forma possível. Vamos ver, então, outro slide, onde eu apresento aqui algumas palavras variadas, e que talvez vocês as conheçam, certo? Essas palavras, então, vou ler e vou soletrar para ajudar as minhas colegas de Libra. E também vou fazer a pronúncia para os estudantes mais aficionados, os estudantes mais apaixonados e que queiram futuramente estudar a língua estrangeira e que ela faz parte em todos os setores que nós nos encontramos, nos deparamos. Então, food, F-O-O-D, palavras relacionadas à comida. Todo mundo em dia hoje pede um fast food, F-A-S-T, fast food. A maioria das palavras, até as crianças, vão pedir um fast food. Hoje, normalmente a pronúncia é assim, né, que é dito em português, na nossa língua brasileira. Deixa eu esclarecer uma questão importante que eu acho que eu não esclareci, a diferença do português e do brasileiro. A língua brasileira é a língua que nós falamos, e ela tem muitas variantes que são os estrangeirismos, ok? E esses não é só porque tem os estrangeirismos que nós vamos chamar a língua brasileira. Com licença, caiu o microfone. Vamos ajustar aqui um pouquinho, por favor. Então, assim, não é porque tem o estrangeirismo que nós temos a língua brasileira. Não, a língua brasileira, ela é uma variante da língua portuguesa. Todos nós do Brasil, de norte a sul, nós falamos a língua portuguesa. Mas essa língua portuguesa sofreu muitas influências. Influências de outras línguas estrangeiras. E na nossa maneira de falar e de enriquecer o vocabulário. E desta forma, então, nós com esses todos, esses estrangeirismos, criamos uma identidade própria, o nosso jeito próprio de falar o português de Portugal, que será o português do Brasil, ok? Hoje todos falamos a língua brasileira. Raramente as pessoas dizem, nós não estamos. A gente diz, nós estamos. A gente está. Que é como o brasileiro fala. E aí também, eu apresento a vocês essas palavras aqui, que de certa forma, elas estão inseridas na língua brasileira, na língua portuguesa. Vamos ver então, uma a uma, e vamos refletir então, qual a importância e o significado dessas palavras, que já estão introjetadas em muitos inconscientes. Certo, pessoal? Bom, então, diet, diet, d-i-e-t. Por que eu sou leto? Repito, para ajudar as minhas colegas de Libra. Diet é uma palavra que significa dieta. Essa palavra, ela pode cair num texto do pré-enem. Qual o texto que vai cair? Não sabemos. Realmente, nós não sabemos. Mas, qualquer texto, ele sempre é muito importante que eu tenha uma bagagem cultural. Aí volta aquela questão que eu tinha comentado com vocês. Bagagem cultural. O que é a cultura? É observar todos os aspectos que apresentam a linguagem e as suas manifestações. Certo? Diet, então, significa dieta. Não há hoje pessoas que não se preocupem com a questão da dieta. Muitos e muitos e muitos brasileiros, muitos profissionais envolvidos com a questão de como ter uma vida mais saudável. Então, essa palavra já está introjetada na questão das dietas variáveis, que hoje até virou moda, né? Ok? Vamos adiante então, pessoal. Bom, light, light, l-i-g-h-t, light. É uma palavra, repetindo novamente, é uma palavra que ela nos serve, como uma ideia, por exemplo, de luz. Ou de alguma coisa mais leve, certo? Ela pode ter uma palavra, ela pode ter muitas traduções. Como eu vou saber qual a tradução mais correta para essas palavras? Bom, eu vou ter que entender um pouco do aspecto cultural. Eu vou observar em que momento aquela palavra está sendo usada. Certo? Light. Light é leveza. Light é luz. Light é também, pode ser algo relacionado à dieta. Qual dessas traduções, qual é o melhor significado, qual é o melhor... A tradução mais perfeita para esse tipo de palavra. Se eu pegar isoladamente a palavra, eu posso dizer light, luz. Aí eu estou isolando a palavra. Certo? Num primeiro momento. Mas eu tenho que entender que ela pode vir em outros contextos. O que que são contextos? Contextos são as diversas formas de cultura. As diversas formas em que o texto se apresenta. Um texto, ele pode ter muitas características, mas isso é um assunto para mais adiante que nós vamos ver em outras aulas aí, também sobre a questão do estudo para o Enem. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, entre em contato com a gente pelas redes sociais, certo? Que aí a gente detalha um pouquinho mais alguma questão específica. Certo, pessoal? Hambúrguer. 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 Vou soletrar, então. H-A-M-B-U-R-G-E-R. Hambúrguer. Hambúrguer é uma palavra que está também há muitos anos já inserida, na língua brasileira, na língua portuguesa, certo? E não há quem não se delicie com o hambúrguer. Quanto mais. Mas talvez se for dietético, seria bem melhor, né? Diet. E dá um hambúrguer diet. Aí seria bem melhor. De preferência que esse hambúrguer também seja light. Aí eu tenho que entender bem a diferença. Vai da minha informação cultural. Vai das minhas leituras. Vai da minha visão de mundo. visão de mundo, o que eu quero dizer é que quanto mais contato eu tiver com o mundo escrito, mais facilidade eu vou ter para traduzir. Palavra que eu não tenho contato, eu vou ter dificuldade de escrever e vou ter dificuldade também de traduzir, de pensar nessa palavra. É uma palavra que ela não vai ter significado para mim. Ela vai ficar sem sentido. E traduzir que eu digo necessariamente, vocês não precisam de um dicionário. Não. Nós não precisamos de um dicionário. Nós precisamos apenas entender o significado. Eu posso entender que diet hoje já está, né? Diet hoje já está realmente inserida. Mas, se eu falar uma palavra diet para uma criancinha de três anos, quatro anos, certamente ela não vai entender. A não ser que a família culturalmente diga, né? Vamos fazer uma refeição diet. Hoje, crianças, vamos fazer uma refeição diet e de preferência light. E aí as crianças todas dizem, vamos comer um hambúrguer, um hambúrguer. Ok, pessoal? Então, vamos refletir sobre essa questão quando aparecer uma palavra estrangeira, de que maneira nós vamos colocá-las para o nosso significado, para a nossa tradução. Vamos adiante, então. Fast food. Fast food. Essa expressão, ela é muito utilizada. Eu vou soletrar, por favor. F-A-S-T. Fast. Fast. Rápido. Rapidez. Food. F-O-O-O-D. Food. Fast food. Fast food significa uma refeição rápida. Um lanche rápido. Um lanche diet. Um lanche light. Um lanche, um hambúrguer. Coloquei como exemplo. Para não fugir do contexto. Contexto. Voltando. Eu tenho aqui um contexto. Um contexto nessa lâmina, nessa screen, nessa imagem. Screen é tela. Screen. Eu tenho um contexto. Vou soletrar screen, que não está aqui. Screen. S-C-R-E-E-N. Screen. Screen, tela. Eu tenho um contexto de palavras. E esse contexto de palavras, me apresenta palavras que já estão inseridas na língua portuguesa. Na língua brasileira. E, por coincidência, são palavras todas de um conjunto. Ok? Vamos adiante. Ó, acabei de falar a palavra ok. Muitas pessoas, atualmente, estão utilizando a palavra ok. Muitas. Com muita frequência. Ao invés de dizer, ao invés, desculpe, de dizer, vou falar rápido, né? Ao invés de dizer certo, correto, as pessoas dizem ok. Ok significa certo, correto. Aí, eu lanço uma questão para vocês. Será que o significado da abreviatura ok, O-K-A-Y, será que esse significado está traduzido corretamente para o português? Será que a tradução da palavra ok é certa? É a palavra certa? É a palavra correto? Então, eu estou falando de contextos. E voltando ao meu contexto, sobre palavras relacionadas a food, refeições. Milkshake. Milkshake. Milk. Vou soletrar. M, I, L, K, S, H, A, K, E. Milkshake. Milkshake significa leite balançado, sacudido. Ok? Milkshake. Milkshake. Houve um tempo que era mais utilizado. Era bastante utilizado. Às vezes, algumas pessoas se pedem, vão em alguma lancheria e conseguem um milkshake. Me traz um milkshake, por favor. Então, significa aquele leite mais saborizado, digamos assim. Saborizado é uma palavra que está sendo introduzida, e faz pouquíssimo tempo, na língua brasileira. Saborizado. Quero me dar uma água saborizada. Já que o contexto é sobre refeições, falaram sobre água saborizada. Então, eu estou me detalhando nessas questões, para vocês observarem que as palavras fazem parte de conjuntos. E esses conjuntos, eles fazem parte, então, de uma origem. E essa origem é cultural. Quem cria sempre é o povo. Certo? Bom, com a vinda dos liquidificadores, dos aparelhos eletrodomésticos... Tudo bem a questão do tempo? Com a vinda, então, dos aparelhos eletrodomésticos para o Brasil, o que acontece? O que acontece? Acontece, então, que houve o liquidificador, e aí, então, isso era uma revolução para a década de 60. E nesse momento, então, do liquidificador, a década de 50, de 60, foi necessário que se colocasse o leite misturado. O leite misturado, o pessoal está me informando o horário, muito obrigado. Então, o leite misturado sobre a questão das frutas. Então, fazer o milkshake. Vou falar rapidamente, então, pessoal, ok? Para terminar essa lâmina, e nós temos muito para conversar. Muito mesmo para conversar, ok? Que é sobre a questão cultural, a questão do contexto, a questão das palavras e o universo que as palavras nos trazem. Então, cough break. Cough break significa a parada para o café. Tirar um tempo para o café. Cough break, ok? Coffee, vou soletrar, C-O-F-F-E-E. Break. B-E-B-R, desculpe, E-A-K. Repetindo. B-R-E-A-K. Break. Break. Parada para o café. Hot dog. Hot dog. H-O-T. Dog. Todo mundo diz doggy na pronúncia. Pronúncia dog. Larga aqui o maxilar, relaxa e diz dog. Dog. Ok? Dog. D-O-G. Todo brasileiro diz dog. Me dá um hot dog. Normal. Está errado? Não, não está errado. Fast food. É o que nós vimos, né? Ok, pessoal? Todas essas palavras aqui, significa fast food. Teacher Paulo, vocês me encontram nas redes sociais, ok? Teacher Paulo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, ok? Estamos sempre para ajudá-los em quaisquer questões que vocês queiram sobre as aulas, as atividades, as questões do pré-ENEM. Foi um prazer ter estado com vocês. E... That's it. É isso, pessoal. Partiu o passar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.